E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei ensinar um novo método glitch do dinheiro infinito na atualização 1.15 É um método bem fácil galera, e para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo Então chame um amigo aí numa sessão apenas por convite Pegue um carro pessoal, saia da garagem e chame a atenção dos policiais Assim que você pegar uma ou duas estrelas de procurado Você vai entrar no seu veículo Vai apertar o select e cometer suicídio para agilizar o processo e o seu carro ser rebocado pelos policiais Você vai entrar no seu carro, você vai entrar no seu carro, você vai entrar no seu carro O acesso Quem está me ajudando é o Theo Então valeu Theo pela ajuda É o seguinte galera, esse é o carro que eu vou duplicar Só que antes eu vou ficar colocando o direcional para baixo e escolher um personagem do modo story Vou ficar apertando bolinha Para que o meu PS3 ou Xbox fique mais rápido, beleza? Então faça isso várias vezes Assim que você perceber que está rápido, você entra no seu carro, pede para seu amigo entrar como passageiro Agora é o seguinte Você vai acelerar para sair da garagem E nesse momento quando aparecer essa mensagem de confirmar Você vai apertar bolinha X juntos Fez isso, apertou bolinha X juntos, vai ficar a tela preta Você vai apertar o triângulo Vai descer do carro Vai colocar para baixo e analógico para cima Vai aparecer essa mensagem Tem certeza que você deseja sair dessa seção? Você vai apertar o bolinha Então galera, como vocês podem ver eu vou aparecer aqui do lado de fora do carro Agora é o seguinte Vai na internet Compra um Elege RH8 Um carro grátis Compra ele Coloca na garagem do Glitch Como vocês podem ver eu estou no banco do passageiro Agora você vai apertar o Select Vai aqui em esvaziar o veículo Pessoal Como vocês podem ver a porta abriu Meu amigo foi expulso do veículo Eu vou passar para o banco do motorista E vou sair normalmente da garagem Confirma É importante que você espere Antes de vender Aparecer aquela mensagem De entrega do Elege RH8 Beleza Então Apareceu a mensagem Entra com o seu veículo Na Los Santos E vende Entendido Agora galera É muito simples Para você repetir o Glitch É só você retornar Para a sua garagem E fazer tudo o processo de novo Beleza Esse Glitch você não precisa esperar 45 minutos para vender Um outro carro É só repetir e voltar Vender Repetir e voltar e vender Então eu vou entrar agora Na minha garagem Para vocês verem Que o carro duplicado Está na minha garagem E se você gostou Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo